Já falei, mas que saco, ninguém me deixa em paz, não sou criança, me deixa saco. Qual o problema de andar? Gosto de andar, caminho, caminho, gente, caminho. É um caminho. Ai, tem coisa melhor que andar. Gente, é que eu sempre digo, mas ninguém me escuta, sabe? Ser humano é livre, é um direito de cada, é um direito meu. O homem, o homem não, a mulher, a mulher deve ser livre e fazer aquilo que ela tinha vontade, está no artigo 146 do Código Penal, que é uma questão de liberdade. Absolutamente natural ser livre, gente. Ao menos devia ser, né? Porque fica aparecendo, eu estou falando isso só porque... Não, não, não é por isso, não. Vou falar uma coisa. Essa coisa é melhor, essas trepadas, esse filho da puta, querendo só... Mas eu não sei muito burra. Quero mais isso, não. Ninguém vai mais me dizer o que eu tenho, o que eu não tenho. Agora, o caso de amor é comigo mesma. Canta para subir, minha filha. Gente, que cheirinho de dama da noite. Que maravilha. A dama sou eu. Foi o que ele falou, que iam chegar amanhã primeiro, depois mudaram para isso. E aí falaram que iam chegar hoje mesmo, então eu estou aqui aguardando. Isso, Gabriel, está tranquilo. Só que eles chegarem, eu faço o sinal para virem até mim. Já faço a chamada, entrego os trachados. Está tudo certo. Está legal, eu dou um abraço. Ei, moleque, é sua? Oi. Desculpa, é... Você pode me dizer que oração, hein, por favor? Eu... Procurei aqui meu celular, não estou achando, viu? Seis e quinze. Da manhã? Nossa, gente, o tempo voou, quer dizer... É cedo, mas é que... Moço, moço, desculpa incomodar aí. É domingo hoje, né? Isso, domingo. 15 de outubro de 2017. Opa, valeu. Moço, moço, você está bem? Bom, está, imagina, está tudo bem, sim. É que eu cheguei aqui, acho que não faz muito tempo, precisava muito fazer uma ligação, então... Não estou achando o celular. É engraçado, porque estava aqui na minha bolsa, mas eu... Sei lá, né? Uau! O que foi? Está doendo aqui um pouco, é... Eu cheguei mais cedo, porque eu estou esperando um amigo, a gente vai tomar café juntos daqui a pouco, né? E aí eu dei uma cochilada aqui no banco. Ah, claro. Eu ando cansada, porque... Trabalhando muito, né? Dormindo pouco. Porra, bicho. O celular eu não estou achando mesmo, viu? Você veio para cá de carro ou mora aqui perto? Não, 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 não. Eu não moro longe, não, mas eu... Eu vim de carro, eu estacionei meu carro por... Eu vim andando para cá porque... Gente, que engraçado. Peraí, peraí. Meu Deus, estou fazendo uma puta confusão, desculpa. Eu lembrei agora, eu deixei meu carro na casa da minha amiga, que ela mora aqui perto, porque ontem teve uma festa lá e... Eu vim cedinho para cá, sentei aqui no banco para esperar um amigo, mas acabei cochilando. Ah, tá. Esse seu amigo que você está esperando, será que ele sabe que você chegou? Se você quiser usar o meu celular para avisar ele? Não, 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 imagina. Obrigada. Olha, é... Você me desculpa, viu? Na verdade, eu... Ah, não estou esperando amigo nenhum, não. Uma justificativa meio boba, porque eu fiquei sem graça de dizer que eu tinha cochilado aqui no banco. Ah, entendi. Mas se você quiser usar o meu, eu te empresto para você avisar a sua amiga. Não, não, imagina. Ó, obrigada, viu, pela sua gentileza. Eu... Deve ter deixado o celular lá na casa dela também, junto da chave do carro, né? Porque... Mas tudo bem, porque daqui a pouco também vou para lá e... Enfim. A gente está perto do Pacaembu? Isso, isso. Está perto, sim. De noite dá até para ouvir o som, o estágio quando tem jogo. Você nunca tinha vindo aqui, nesse parque? Não, não. Aliás, foi por isso que eu parei, né? Para conhecer mesmo. Bonito aqui. Bonito. Eu sou meio distraída, sabe? Mas, quer dizer... Eu ando muito de carro, né? Vivo cruzando a cidade para cima, para baixo, aí acabo não prestando muita atenção, assim, nos outros lugares, por conta da correria mesmo, né? Gente, eu não paro de falar. Desculpa. Esqueci de me apresentar. Que mal educada que eu sou. Eu sou Mariana. Prazer. Prazer, Cadu. Engraçado. Sabe que eu tenho a impressão de que... Eu te conheço de algum lugar. Desculpa, eu só tenho que entender aqui. Uma ligação. Por favor, com a vontade. Oi, Gabriel. Ah, é. Não, não, não. Não chegaram ainda, não. Falei para você. Está tudo certo. Eu disse para você que eu vou fazer. Hã? Ok. E a... Avan? Ah, está vindo já? Ô, diz para ela que eu... Tá bom. Eu estou por aqui, então. Abraço. Tchau, tchau. Desculpa, eu não estou querendo te atrapalhar, não, mas você está esperando alguém, né? Eu aqui te aborrecendo com as minhas confusões. Não, não, não. Não, imagina. Eu tenho que ficar aqui por enquanto, porque a van, ela vai chegar daqui a pouco. Ah, claro, a van. Sua namorada. Não, van é um carro. Van de carro. Óbvio, van. É que eu tinha pensado van de Vanessa. Gente, estou completamente louca. Desculpa. Não, entendi. Não, eu estou aqui esperando os alunos da escola para a qual eu estou prestando um serviço hoje e eles estão chegando de Arassatuba numa van. Hoje é dia do professor e nós vamos até o Instituto de Cultura Italiana aqui em São Paulo. Conhece lá? Não, não. Não conheço, não. É, os alunos estão fazendo uma pesquisa sobre Leonardo da Vinci. Olha, que maravilha. Eu organizo essas visitas de grupos escolares a museus e exposições aqui em São Paulo. Demais, hein? Na verdade, eu faço isso paralelamente, para poder pagar as contas. Ah, sei bem como é. Professor, mas eu tenho esse projeto social que ministra cursos de ações ambientais e de cidadania para crianças e jovens de comunidades carentes. É um projeto meu de vida, na verdade, que eu venho construindo passo a passo, com alguns obstáculos, mas que... É, está caminhando. Daqui um mês eu estou indo com um duplo desses alunos para a Alemanha. A gente vai participar de algumas palestras por lá. O nosso trabalho foi selecionado aqui na América do Sul. Que bacana, hein? Ó, parabéns pelo dia do professor. Obrigado. Imagino que seja um trabalho bem gratificante, né? Bom, eu gosto. Claro que como guia dos alunos em museus tem a parte não tão divertida assim. Ah, imagino, aquele monte de criança barulhento, infernal, junta, da classe que se escondem, sai correndo pelas escadas. A verdade é eu dizer salário. Claro, tem isso também, né? Mas tem essas crianças da peste também. Não sai de perto. Aqui no Brasil, os serviços ligados à cultura e à educação, em geral, são desvalorizados. Isso não é novidade para ninguém. Tem que ter perseverança para continuar. E talento? Você está nessa área há muito tempo, Cadu? Eu sempre dei aula particular. Depois vieram uns agendamentos para visitar museus. E isso, na verdade, foi meio por acaso, porque era um amigo meu quem fazia. Aí ele se acidentou, não pôde mais voltar, me chamou para cobri-lo. E aqui estou eu. Acho que era para ser assim. É. E você, trabalha com o que? Ah, minha ocupação não é assim tão interessante. Sou advogada criminalista. Ponto. Fim. Vamos falar de outra coisa? Por quê? Você não gosta do que faz? Na verdade, eu acho que... Não sei se eu posso dizer que eu nasci para isso, sabe? Mas o fato é que eu não tive muito como evitar. Meus pais também são advogados, então... Segui a carreira porque me identifiquei, claro, mas é que... Não que eu desgoste totalmente, sim, mas... É que sempre rolou uma certa pressão, sabe? De conta dos meus pais serem excelentes advogados e super reconhecidos por isso. Ah? Quem são seus pais? Olavo e Marta Meirelles, da Meirelles Associados. Ah! Poxa, então isso faz de você a Mariana Meirelles, de quem, com todo respeito, eu também já ouvi falar. Falar bem mal, imagino? Não. Não foi isso que eu quis dizer. Não, é que eu leio muito, sabe? Desde de coluna, de fofoca em jornal, até romance literário. Eu leio sempre o jornal de cabo a rabo, sabe? É um hábito meu. Eu sempre fiz isso. Parabéns. Isso é super raro hoje em dia, né? Bom, olha, Cadu, eu acho que eu vou indo, viu? Você vai embora? É que eu precisava voltar lá pra casa da minha amiga, pegar as coisas aí, depois vai estar a hora do almoço, né? Almoço de domingo com a família, não quero deixar ninguém me esperando. Já causei muita preocupação lá. Certo. Você vai saber chegar na casa da sua amiga? Não, vou, gente. Vou, claro que eu vou. Imagina, diz que era desorientado, mas também não é assim, né? Tá um dia super bonito, vou adorar caminhar por aí. Bom, então, beleza, eu vou indo. Cadu, prazer, viu? Bom trabalho, bom passeio cultural pra vocês e muito obrigada pela sua atenção nesse início de domingo solarado, um tanto quanto inusitado. ó, obrigada, viu? Então, até... Por acaso, o que você leu no jornal sobre mim foi algo a respeito daquele caso envolvendo o senador do Partido Livre que eu defendi nos tribunais, apesar de toda sujeira política e que, além disso, diziam que se encontrava comigo também pra fins íntimos, apesar do casamento dele de 25 anos? Porque, olha, se foi isso, eu tenho como provar que se trata da mais pura mentira maldosa da humanidade. Não, não. Eu nunca soube de nada disso, não. Olha, eu só sei que você é uma advogada bem-sucedida, de família rica e que tem clientes famosos, ah, e que desistiu de casar no dia do seu casamento. Desculpa, eu vi isso numa revista. Não, mas isso é verdade. É. E, olha, eu acho que você fez bem, né? Você decidiu o que era melhor pra você. Não, você é a primeira pessoa que me fala isso. Ai. O que que foi? Não sei, uma dor aqui na nuca, que desce pro peito também. Olha, tem um posto médico aqui do lado. Não, não, não precisa não, é só um mal-estar. Não, vem comigo até o posto, não custa nada. Não, não, não quero. Sei lá, tô precisando de café, sei lá, aspirina. Deve ter aspirina aqui, gente. Isso aqui não é aspirina. Não, mas eu não... A aspirina vai tirar a minha dor na hora, não precisa de mais nada não, viu? Você quer tomar um suco? Suco? É. Aliás, não um. O suco. Eu vou lá pegar um pra você experimentar. Você não pode ir embora daqui antes de provar o suco detox do seu expedito. É delicioso, viu? E, olha, é verde. É verde. Opa, bom dia. Pronto. Opa, obrigada. Gente, é um daqueles sucos super saudáveis, né? Pela cor, ó, vi que tem... Deve ter couve, mato. Pelo resto você não é muito chegada, né? Mas toma pelo menos a sua aspirina com ele. Não, não. Achei interessante, assim. Tem uma cor diferente, né? Deve ter ervas, frutas. Deve ter maçã. Maçã, abacaxi, laranja, limão, clorofila, couve, hortelã, aveia e berinjela. Berinjela? Gente, acho que eu nunca tomei na vida um suco com berinjela. É ruim? Não, imagina. Achei bom. Ah, não, gente. Olha lá. Que coisa mais linda esses cachorros. Eu sou louca pro cachorro. Você gosta de cachorro? Olha que lindo. Os animais são eles que ensinam pra gente, né? E a dor melhorou? Sim, sim. Acho que deve ter sido um torcicolo. Mal jeito no pescoço, sabe? Fiquei deitada nesse banco aqui um tempão. Acho que foi isso. É. Pode ser. E você ficou muitas horas com a vodka fermentando teu estômago vazio junto dos remédios. Você ia acabar passando mal mesmo. Vodka? Não se disse que eu tinha tomado vodka? Eu cheguei aqui muito cedo, né? Como eu te disse, eu tô aqui esperando esse grupo de alunos. Era até pra eles terem chegado já, na verdade. E quando eu cheguei aqui, você tava dormindo no banco, abraçada a uma garrafa de vodka, quase vazia. Eu percebi que a sua bolsa tava aberta e tinha umas caixas de remédio caindo da sua bolsa. Então, eu não podia te deixar ali assim, né? Eu te chamei, te cutuquei, mas você não acordou de jeito nenhum. Então, eu tirei a garrafa de você, fechei a sua bolsa e coloquei ela debaixo da sua cabeça pra, pelo menos, você descansar de forma mais confortável, né? E eu ia ter que ficar aqui mesmo. Então, claro que se alguém tentasse se aproximar pra se aproveitar da situação, eu não ia deixar. Então, eu acho que eu tava com uma garrafa de vodka mesmo, mas... Agora que eu me lembrei aqui... Deixa eu te explicar aqui, na verdade, eu tava... Não, olha, imagina, a gente mal se conhece, não... Você não tem que me explicar nada, fica tranquila. Eu... A gente mal se conhece, mas é... Gostaria de me explicar, entendeu? Eu não gostaria que ficasse mal entendido, né? Eu só preciso mandar uma mensagem aqui? Não, claro, mas a gente tem vontade. Pronto. LM810? Hã? Seu smartphone é um LM810? É, é, é sim. Eles são bons, né? Você também tem um? Ah, eu amo, não consigo me desfazer. É. Eles disseram aqui que ainda vão demorar um pouquinho pra chegar. Ah, ótimo! Quer dizer, que pena pra você que tá aqui esperando, enfim. Pra eles também, que tá super ansiosos pro passeio chegar logo, mas... Ah, você entendeu, né? É... Obrigada. Muito obrigada por você ter sido tão atencioso comigo, ter me ajeitado no banco, tirado a garrafa, fechado a minha bolsa. Você parece um cara legal, Cadu. É, sei lá, acho que eu tô meio desacostumada com delicadezas, gentilezas. Não que eu não tenha os meus defeitos, claro, mas... Bom, é ontem, ontem foi despedida de solteira da Patrícia. Essa é amiga, escola, ela mora aqui perto, né? Teve uma festinha lá pras meninas, o noivo dela, imagina, partidão assim, bonito, rico, namoram desde o colegial. No colegial, o melhor namorado que eu tive, soltava pum dentro da lata e depois abria pra eu cheirar. É aquela coisa, né? Um monte de brincadeira, homenagem, música, drinks e... Aí, quando eu tava indo embora, as minhas amigas não queriam me deixar pegar o carro, porque, aparentemente, eu tinha bebido um pouco mais, um pouco que pude demais. Só que eu não tava tão mal. Elas esconderam a chave do meu carro, aí me pediram, falando pra eu dormir lá, chamaram o táxi, mas eu acho que eu fiquei meio puta, sabe? E disse que queria ir embora caminhando. Geniosa e bêbada, já viu, né? Aí eu lembro de ter andado, andei um monte, até chegar aqui, nessa praça, e sentei no banco, peguei no sono. Aí eu acordei com a sua voz no telefone, né? E os passarinhos também, dando bom dia. Ah, ainda bem que os passarinhos ajudaram, viu? Porque eu sozinho não tava conseguindo. Ah, engraçadinho. O que me despertou, na verdade, foi a sua voz, não dos passarinhos. É, eu precisei cantar com eles pra tentar te acordar. Você canta? Não, mas eu já tive uma banda de rock. Eu, meu irmão, meu primo, meu vizinho. E você tocava o quê? Bom, eu espero que ainda toque, né? Mesmo que enferrujado. Baterista! Eu adoro! É, mas já faz um tempo que eu não toco, eu tô super enferrujado. Eu vendi até minha bateria porque nem tinha mais onde guardar. E você tocava o quê? MPB, jazz? Não, 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 não. No man, only rock and roll, rock na veia. Uau, rock, claro. Eu gosto também, muito. Principalmente rock estrangeiro dos anos 60, 70, tipo Beatles, Stones, Queen, Bowie, Deep Purple e Led. Led Zeppelin. É, a maior, né? É a banda de rock do planeta. É, só pra você ouvir uma musiquinha dele. É, não, sério. Acho que nunca vai ter uma banda tão significativa, poderosa quanto eles. Fuderosos, como diz um amigo meu. Não, e o legado desses caras pra história da música mundial, assim, tipo, é algo muito incrível. Não, eles lançaram nove álbuns. E, tipo, bom, foram nove, né? One, two, three, four. Houses of the Holy. Physical Graffiti. Presence into the outdoor. Koda. Esse póstum. E os seis primeiros, Mariana, são, tipo, assim, perfeição em forma de música. Mr. Robert Plant. Vocais divinos, inigualáveis, insaciáveis. Mr. Jimmy Page. Que narra a cósmica amassaladora. Mr. John Paul Jones. Baixos e teclados interplanetários. Mr. John Bohan. Ah, Deus. Eu acho que não tenho o epíteto mais adequado pra chamar o cara. O John, cara. Eu acho que se eu tivesse que eleger um ídolo só na minha vida, teria que ser o John. Que velocidade, que potência. Maior baterista de todos os tempos. Morreu astixiado no próprio vômito. É o que dizem. Você é super fã mesmo, né? Desculpa. Acho que eu me empolguei um pouco. Imagina. Gosto de rock também. Bom, não sou, assim, tão conhecedora quanto você aqui. Na casa eu tocava muito, assim, MPB mesmo, né? Gil, Elis, Caetano. Cresci ouvindo isso. Nossa, você acredita que eu não sei cantar nenhuma música de MPB? Vergonha, eu sei. Gente, eu sei várias. Só não me pede pra cantar. Ah, como assim? Um pássaro não pode esconder seu canto? Ah, o meu não só pode como deve. Modéstia, vai. Não, não. Eu sou um desastre no canto. Duvido. Não, é sério. Na verdade, sempre gostei de cantar, desde pequena. Sabe aquelas crianças que fazem estojo de microfone na sala de aula? Me apresentavam nas festinhas da família. Daí fui crescendo, a coisa foi ficando mais clara pra mim. Queria ser a Madonna. E seus pais? Ah, tapavam os ouvidos. Nunca levaram o meu interesse a sério. Diziam que eu era uma menina extrovertida. Ué, por que você não foi estudar? Não, eu fui. Só tomei coragem alguns anos atrás. Aí eu comecei a fazer aulas como professora de canto, né? Ah, foi bom? Foi, foi bom, mas durou pouco, né? No meu segundo mês de aula, a professora me incentivou a participar de uma audição pro musical. Teatro musical. Era um personagem pequeno, mas teria um solo no espetáculo. Cadu, estudei, treinei. Eu acho que nunca na minha vida eu me dediquei tanto pra alguma coisa, assim, sabe? Cantava no trabalho, no carro, de frente pro espelho, já acordava cantando. É, é tudo questão de treino. A professora disse que eu tinha que controlar a ansiedade, a emoção, sempre ela. Mas que era possível sim. E eu acreditei. É, deu errado? Tinha umas 30 mocinhas no páreo. Mais diretor, assistente, gente da produção, pianista, todo mundo ali assistindo o teste. Na minha cabeça, a audição seria individual, entendeu? Nunca imaginei que seria um palco imenso, uma galera assistindo. Então, eu percebi que as minhas concorrentes eram, assim, ligeiramente melhores que eu, sabe? Bom, só tinha fera. E eu ali, uma ovelhinha. E? Sabe aquele filme, Carrie, estranha? Então, tipo isso. Um balde de sangue de porco derramado na minha cabeça e as pessoas rindo de mim, eu em pânico, estatelada. O diretor nem disse nada, mas o assistente, amor, o assistente acabou comigo. Me perguntou por que eu estava ali, se eu fazia ideia da responsabilidade que envolvia aquilo. Ah, essas coisas. Aí, assim como a Carrie, eu matei todo mundo naquele salão só com o meu olhar. Depois eu fui embora, linda, em chamas. É mesmo? Bom, na verdade, esse desfecho ficou só na minha cabeça. Mas nunca mais voltei para nenhuma audição. Nem as aulas. Entendi. Você passou por uma espécie de trauma. Hashtag traumatizada ao extremo. Ah, mas você sabe que naquele dia eles queriam te dar uma segunda chance, não sabe? Como assim? Você assistiu o meu teste? Não, mas é assim que eles fazem normalmente, não é? Dão uma segunda ou até terceira oportunidade para a pessoa tentar se recompor e mostrar que é capaz, né? Eu me lembro de ter passado por isso com a minha banda, quando a gente se apresentava em bares e tal. Porque é nervoso, não tem jeito, a gente fica mesmo. É tudo uma grande prova de resistência. O homem nasce sem trazer nada e morre sem levar nada. Mas, no meio do intervalo entre a vida e a morte, briga por aquilo que não trouxe e por aquilo que não vai levar. Autor desconhecido. Você tem uma coisa nos olhos, assim, como se, não sei, a forma como você se expressa, com vigor, euforia de criança. Tem também uma certa tristeza. Desculpa, eu sou muito espontânea. Te deixei sem graça. Ai, gente. Deu até uma sede. Você quer que eu vá pegar mais um suco pra você? Eu peço sem berinjela dessa vez. Não, 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 não. Bom, tu achou o tamanho menor. Ah, então tá bom. Eu pego lá. Senta aí. Eu trago pra você. Não, mas deixa eu pagar esse. Pelo menos deixa eu pagar esse, né? Sei lá. Deve ser o quanto? Os 10 reais? Tem aqui, ó. Gente, mas... Que engraçado. Eu não tô achando meu dinheiro. Será que você deixou a sua carteira junto da chave do carro e do celular? Não, não, não. Não uso carteira. Eu deixo o dinheiro aqui, ó. Bem nesse compartimento da bolsa. Não tá aqui. Não tá aqui. Ah, você deve ter deixado na casa da sua amiga. Não tem problema. Eu vou lá. Eu pego lá um pra você. Tenho certeza que eu tinha dinheiro. Gente, será que eu gastei com táxi? Não é possível. Será que ele me roubou? Calma, Mariana. Sem pré-julgamento. Você gastou. Você perdeu. Foi isso. Ele tá sendo tão gentil comigo, mas... Esse homem do suco, ele tem uma cara esquisita. Gente, acho que eu já vi esse homem. O rosto do Cadu também me é familiar. Será que... Preciso tomar cuidado. É melhor eu ir embora daqui. Pronto. Obrigada, viu? Muita gentileza da sua parte. Achou o dinheiro? Não, menina. Não achei o dinheiro. Que coisa... Olha, você sabe... Eu... Eu lembrei que meu pai tá vindo me visitar hoje e eu preciso... Eu preciso ir embora mesmo. Ué, já? Mas toma o suco primeiro. Você sabe que eu acho que eu nem vou tomar? Pedir de gulosa mesmo, é... Eu tô até enjoada. Você não vai embora com exícima nenhuma, sua vaca. Agora você vai ficar quietinha e fazer o que eu mandar. Quê? E aí? Achou? O quê? O dinheiro. Ah, não achei. Cadu, você acha que eu posso ter sido roubada sem me dar conta quando tava dormindo? Você disse que a bolsa tava aberta. Bom, é uma possibilidade, sim. Mas, olha, enquanto eu tava aqui, você pode ter certeza que nada te aconteceu. O problema é que eu não sei quanto tempo você ficou dormindo aí antes que eu chegar. É, pois é. Nem eu, né? Mas tudo bem. Eu devo ter gasto aí pela rua. Eu ando super esquecida. É. Sem problema. Você quer um gole do suco? Não, não. Obrigado. Eu já tinha tomado e também eu tenho que deixar um pouco de espaço. Porque a gente vai comer um lanche com os alunos depois. Poxa, parece que uma aluna se sentiu mal e eles fizeram uma parada no posto. Eles vão lanchar por lá. Quer dar uma caminhada comigo? A gente volta logo. Eu... Não. Eu prefiro esperar. Vai que... Ah, claro. Melhor mesmo. É... Posso te fazer uma pergunta? Pode. É... Você mora sozinho? Com a família? Namorada? Não sei. Eu moro sozinho já faz um tempo aqui em São Paulo. Mas eu sou de Ribeirão Preto. Morava lá com a minha mãe e com o meu irmão mais novo. Ei, tem um irmão. Que legal. Eu queria tanto ter uma irmã. Vocês se dão bem? Muito. Muito. Quando meu pai foi embora de casa, eu precisei ajudar a minha mãe a criar meu irmão. Então, ele é tipo assim, quase como um filho. E o seu pai? Meu pai tinha um caso de amor com o álcool. Era muito difícil a convivência com ele. Ele batia na minha mãe, batia na gente. Então, quando ele sumiu, foi até melhor. Eu ajudava minha mãe com tudo. Ela era costureira e tinha sempre trabalho acumulado. Como eu sempre tinha boas notas na escola e estudava muito, eu comecei a dar aula particular. E dessa forma, eu também me garantia. Foram tempos difíceis. Às vezes, tinha só uma batata assada com margarina de jantar. Mas nunca faltou alimento no prato. E o seu irmão, o que ele faz hoje em dia? Personal trainer. O cara dá dois de mim. O tempo é sábio, viu? O moleque cresceu comendo tanta batata, só podia dar nisso. Claro que hoje em dia é batata doce que ele come. Imagino. E a sua mãe, sua mãe tá bem? Tá, tá. Ela continua costurando, porque aquilo é a vida dela. A sua mãe já... Ah, faleceu. Faleceu, é. Tem dois anos. Eu soube disso. Eu sei disso, porque essa notícia foi dada pela imprensa. Minha mãe tinha um temperamento super explosivo, né? Vivia nos noticiários. Mas ela gostava. Gostava disso. Oposto do meu pai. Meu pai era cisudo, discreto. E eu ali, no meio dos dois, né? Sendo rocha e ponte ao mesmo tempo. Ah, tentando me encontrar, né? Às vezes eu queria ter um daqueles... Sabe aquele carro do filme do rapaz que volta no tempo? Pra poder analisar melhor as coisas, reagir diferente. Você não gostaria disso? Eu sempre quis que meu pai tivesse morrido. Você não devia dizer isso. Eu tenho certeza que você não pensa assim, né? Eles sempre amam a gente, né? Da maneira deles, claro. O perdão é a lição mais difícil. Olha lá, Agui, pessoal. Ah, gente. Eles estão dançando. Vamos lá. Você não quer ir lá dançar com eles? Só se for pra pisar no pé de todas elas, né? Ah, vá, vá, vá. Não, sério. O que você é pro canto, eu sou pra dança. Não rir, não, meu. Não, eu tô rindo... É que eu lembrei, no episódio da minha adolescência, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um festão, assim, dos meus pais. Sabe aquelas festas com direito a tudo que uma debutante sonha? Claro, foi ideia da minha mãe, né? Porque nessa época eu tava mais interessada em bater de frente ao sistema do que me juntar a ele. Mas eu sempre adorei dançar e tenho que admitir que eu era ótima na valsa. As minhas colegas ficavam, assim, super invejosas e tal. E eu tinha um namoradinho, na época, que ia dançar comigo lá na festa. O mesmo que guardava o cheiro de peito na lata? Não, não era do peito. Era outro. Ele se chamava Tom. Super bonzinho ele. Acontece que no dia da festa, não pôde ir, porque teve algum tipo... Acho que foi uma virose, sei lá. Aí é aquela coisa, né? Pânico, comoção, caos. Quem vai dançar com a Mariana? Quem vai dançar com a Mariana? Aí colocaram o menino pra dançar comigo. Semia de nervoso, tadinho. Mildinho, devia bater assim. Meu ombro, né? Já imaginou? O pior é que a criatura não tirava o olho do meu peito. Só faltou babá. É, baixinho safado. Ah, adolescência, né? E aí eu levei tanto pisão no pé naquele dia que eu expurguei todos os meus pecados. Aí depois eu dancei com meu pai, gordão. Ele dançava super bem. Puxa, sei lá. Chegou a ficar com os olhos cheios d'água, assim. Mas também ficou tirando o sarro de mim, viu? E a sua mãe? Ah, não sei. Não lembro muito bem. Vocês não eram muito próximas, eram? Não, não muito. A gente brigava bastante, na verdade. Essas coisas, mãe, filha. Você sentia falta dela? Sinto. Apesar das nossas diferenças, assim, o primeiro dia sem a minha mãe foi como continuar marchando, só que fora de órbita, sabe? Você viu que curioso? O quê? Eu gosto de valsa, você gosta de rock. E você gosta de cantar, mas perdeu a confiança? Não. Fui extraditada do canto, é diferente. Mas, arrasa na valsa. Talvez. E ganha causas importantíssimas na justiça. É, ganhei algumas. Tá vendo? Até que, por uma hora de conversa, a gente já se conhece bem. Vai, agora é a sua vez. Minha vez? De narrar algum evento constrangedor que tem acontecido na adolescência. Vai, vai logo. Senão seus alunos vão chegar. Eu estava no colegial, ia ter um evento na escola para premiar uns alunos que tinham mandado bem num concurso de redação. Bom, você devia ser um deles, né? Era. Tinha... Não, eu tinha me comprado uma camisa social para o evento. Eu me lembro super bem dela. Ela tinha um tecido fininho, sabe? Um rosa clarinho. Era uma camisa diferente. E não era fácil para mim, naquela época, comprar. Mas eu tinha economizado para isso, né? E a minha mãe tinha lavado e passado ela para eu usar na ocasião. Aí tinha esse indivíduo que trabalhava na oficina do lado. A oficina era do pai dele, na verdade. Ele fazia aquele tipo sem muita validade para nada, sabe? Eu estava saindo da minha casa e aí ele veio logo dizendo alguma babaquice, tipo Nossa, está elegante o rapaz, hein? Ó, pô, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, está podendo, hein? Ó, parabéns, parabéns. Ele fez que vinha me dar a mão. Apertou meu braço. A mão dele estava toda preta, coberta de graxa. Eu começo a rir. Eu me lembro que quando eu vi a marca que tinha ficado na minha camisa nova, eu senti o meu pescoço, o meu rosto pegando fogo. E aí eu vi que tinha um bastão de ferro atrás dele e eu me imaginei estourando a cabeça dele com aquele bastão de ferro e eu só via sangue na minha frente, sangue. Mas eu só respirei e disse Mano, a minha vontade nesse momento é de te matar. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou desgraçar a minha vida com uma coisa que eu possa me arrepender daqui a uma hora. Porque você, seu merda, não vale essa... Não vale, não vale. Ainda bem que eu não fiz isso, viu? Porque eu ia estar num lugar bem pior hoje. Ah, é. Imagina. Violência não leva a nada, né? Ai, ai. Você viu a cor do céu? Está tão bonita hoje, né? Está lilás. A cor violeta simboliza o equilíbrio entre a matéria e o espírito, a terra e o céu, os sentidos e a razão. Internet. É a cor do autoconhecimento da nossa conexão com o universo. Sabia? Violeta era o nome da minha bisavó. Mariana, você acredita em Deus? Foi batizada na igreja católica, tive minha fase budista, enfim. Mas depois, um tempo com a minha cabeça... Vida virada, né? Na verdade, de cabeça para baixo, eu cheguei à conclusão de que eu acredito mesmo, sabe no quê? No poder da justiça. Da justiça dos homens? Bom, é meu trabalho. Perdi, assim, a fé, a confiança na humanidade, sabe? Homem se tornou um ser desprezível. Se a natureza quiser, se livra dele num segundo. Acho que Deus, para mim, é esse poder da natureza. É isso. O que eu penso de Deus? O que eu penso de Deus? Tem um pensamento que diz o seguinte. A gente sempre deve, em nossas vidas, olhar em seis direções. Para a frente, para saber onde vai e se planejar com antecedência. Para trás, para lembrar de onde vem e evitar os erros do passado. Para baixo, para se certificar de que não está pisando em ninguém. Para os lados, para ver quem está lá para te apoiar nos momentos difíceis e quem precisa do seu apoio. Para cima, para lembrar que, independente de qual seja o seu Deus, ele está lá cuidando de você e de todos o tempo todo. E para dentro, para pensar em como e quanto você pode melhorar. Não é? Cadu, é meio ridículo dizer o que eu vou te dizer agora, porque a gente acabou a desconhecer, mas eu me sinto muito bem ao seu lado. Ninguém é uma coisa só. as pessoas podem ser terríveis. Elas só administram isso. Mas eu tenho que admitir que sempre que eu estou num lugar assim, tipo num trem, e aí tem uma mãe sentada na minha frente com uma criança no colo, aí a criança começa a olhar dentro dos meus olhos, assim, fica tipo aqueles olhões vidrados, assim, tipo hipnotizada, sabe? E aí abre um sorrisão. Ah, eu confesso que nessas horas eu penso, é, até que eu devo ser do bem. É, as crianças sempre têm razão. Você é comprometido com alguém? Eu tenho, na verdade, eu tinha uma namorada, mas a gente não está mais junto. E você ainda gosta dela? Gosto. Entendi. E você? Tem alguém? Não, não. Ninguém no momento. Entendi. Será que eu posso te dar um abraço? De gratidão por esse encontro? Os corpos apenas têm um abraço, as almas o enlace. Vitor Hugo. Claro. Pode sim. Eu tenho que fazer uma ligação. Claro, imagina. Eu estava falando com um amigo meu, também está na van com os alunos. Eles já estão quase chegando. E eu comentei sobre você e ele me disse que sabe quem são? Você e os seus pais. Ah, é? É. Ele é de Brotas. Conhece lá? Não, não. Acho que eu nunca estive lá, não. É uma cidade pequena, turística. Parece que seus pais ganharam uma causa envolvendo uma empresa que queria usar um terreno para a construção da filial por lá ou alguma coisa assim, mas que para isso teriam que desapropriar toda uma comunidade de moradores. Você lembra disso? Vagamente, de alguma coisa. Na verdade, eu nunca acompanhei muitos processos dos meus pais. Então, o meu amigo, ele era um desses moradores. E gente muito simples, que vivia do comércio e turismo local. Essa gente teve de sair de lá, mesmo com toda a repercussão negativa em torno da postura adotada pela empresa e dos advogados em defesa deles. No caso, os seus pais, os moradores tiveram de ver as suas vidas por terra abaixo. tudo aquilo que se constrói dia a dia com esforço. Ele ficou arrasado, sabe? Porque se questionou muito a legalidade daquilo. Olha, eu lamento super aí pelo seu amigo, mas eu nunca tive nada a ver com essa calma. Não, eu sei, eu sei. Não, fica tranquilo. Mas é assim mesmo, né? O progresso e seu poder devastador. tá tudo bem com você? Não, tá. Tá assim, é... Tô meio enjoada de novo, sei lá. Não devia ter tomado mais suco. Aí agora eu vou aceitar usar o seu celular, se for possível, claro. Por favor. Obrigada, viu? Peraí. Como assim? Não é possível? Que brincadeira de mau gosto é essa? Gente, mas esse aqui é o meu celular. você mexeu na minha bolsa? Você tava com o meu celular esse tempo inteiro? Porque eu tô acreditando, você me fez de trouxa. Você tava assim, você tava com o meu celular, você pode estar com medo de... Você é um ladrão? Esse suco. Por isso que eu tô... Você pôs alguma coisa desse suco? Ai, tô me sentindo estranha. Alguém pode me ajudar? Socorro! Ele me dupou! Eu não tô... Alguém... Eu não tô conseguindo andar. Alguém me ajuda! Ana! Ana! Pra que isso? Para com isso! Olha, eu nunca tive nada a ver com o negócio dos meus pais. Eu sei. Eu sei que não. Então, o que você quer de mim? Você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Mas me deixa embora. Deixa em paz, por favor. Ana, que coisa mais sem sentido achar que eu te roubei. Eu não quero o seu dinheiro. Eu nem coloquei nada no suco pra te fazer mal. Você tá delirando. Para de gritar e agir assim. Ó, faz a sua ligação pra polícia ou pra quem você quiser. Peraí. Não é possível. esse não é mais o... Aquele lá era... Esse aqui não é o meu aparelho, mas aquele... Tinha a minha foto até no celular, gente. Eu não... Garota, esse é o aparelho que você pediu pra eu te emprestar. Esse é o seu celular? Não. Quer me revistar pra ver se eu tô com alguma coisa sua, com o seu dinheiro? ou... Não... Não, imagina. Me desculpa. Tudo bem. Tá com dor ainda? Não, eu... Acho que eu tô confusa, só. Deve ser feito desses remédios todos aí que você toma. Quem é você, hein? Eu fico me comportando igual uma idiota do seu lado. Se me é familiar, eu... A gente já se conhecia antes. Sei lá. Por favor, responde isso. Mariana, você não tá muito bem. Eu acho que é melhor você ir embora. Eu posso te ajudar, pedir um táxi e meus alunos estão chegando também. Não, eu tô me sentindo bem. A dor foi embora aqui. Mas, assim, não sei explicar uma sensação. Eu... Sabe quando você quer mexer, mas o corpo não mexe? Sei lá, agora passou. Ah, que bom. Melhor assim. Você disse que eles queriam me dar uma segunda chance no teste pro musical. Foi isso? Você tava lá, não tava? Você tava assistindo? Não. Eu não tava lá. Não, então... Então, você já esteve no meu escritório, sei lá, acompanhado de algum amigo, um parente? Não. Nunca fui ao seu escritório, nem aos seus pais. Então, você estudou. Você estudou comigo, foi isso? Sei lá, eu... Ou então, eu te conheci numa festa. Eu... Gente, eu não sei. Se eu não lembrei disso antes, desculpa. Não. Você ainda não me conhecia. Mas vai ter tempo pra isso. Você quer? Quero. Mariana, você está preparada pra isso? Preparada? É preciso estarmos preparados. Não entendo. É uma questão daquilo que se planta e daquilo que se colhe. Entende? O que você toma? Essa porcaria desses medicamentos aqui, ó. Não, eu não tomo sempre. Ah, não? Não. Só quando... É que eles me acalmam. Eu... Quando eu estou super nervosa ultimamente, eu... No meu confuso aí, eu... Eu estou tentando diminuir, inclusive, porque eu sei das confusões que eu posso ter. Se eu não tomo, eu fico pior. Então, às vezes, eu preciso... Conversa pra boi dormir. Escuta aqui, hein? O que você pensa que você é? Você não me conhece. Você... Estava muito enganada a teu respeito, cara. Eu sei porque você não foi ao seu casamento e porque o seu noivo não quis mais saber de você depois. Foi por causa de depressão, como todo mundo disse, não? Foi pelo mesmo motivo que você foi reprovada na sua audição pro musical. Eles queriam te dar uma segunda chance e ir lá sim, mas você já chegou completamente alterada e daí saiu berrando, gritando com todo mundo. Você não quis. A escolha foi sua. Você precisa enxergar o bem em sua vida. Olha, eu não sei que tipo de revista de autoajuda de quinta você trabalha, mas se eu digitar fake news na internet, já vou saber onde te encontrar. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. É isso. O Galo se chamava, mas não aguentou a pressão. Quanto ao Vladimir, não adianta esperar mais nada dele, não, porque ele só quer saber de te comer mesmo. Que absurdo é esse? Você é amigo do Vladimir? É isso, gente. Então, foi ele que te mandou aqui, não foi? Você deve ser um psicopata, que nem ele. Ah, um daqueles stalkers. Conheço vocês. Há quanto tempo você tá me seguindo, hein? Há quanto tempo? Olha, você para de me seguir, você tá entendendo? Você não tem esse direito. Essa é a minha vida. Vou te pôr na cadeia, cara. Você é um infeliz. Você é um infeliz. Alguém me ajuda? Esse cara... Eu acho que ele tá querendo... Não sei. Tá querendo ficar onde ele tá. Não sei. Por favor. Por favor. Não adianta. Não adianta querer fugir de si mesma. Eu não trabalho pra revista nenhuma, não. Também nunca te segui. Nem rede social. Foi a sua mãe. Minha mãe? Você conheceu minha mãe? É. Tive esse prazer, sim. Quando? Bom, um tempinho atrás. Eu não tenho culpa. Por favor. Não me faça mal. Mas eu já disse que eu não vou te fazer mal nenhum. Mariana. A sua mãe me procurou. Foi ela quem me reportou essas coisas todas pra que eu tentasse te ajudar. Foi um pedido dela. Nossa. Isso tem o menor sentido. Porque... Porque a minha mãe ia procurar um estranho antes de morrer pra vir e dizer coisas sobre a minha vida depois desse tempo todo. Ela... Na verdade, ela não me procurou antes de morrer. Foi alguns minutos atrás. Mas... Mas ela... Precisou ir. Cara, você... Você é completamente maluco. Você tá fazendo isso comigo, porra? Você é psicopata? Cretino. Me deixa em paz, seu louco. Gorda, gorduchinha, sua estrela sempre vai ser minha. Mãe? Ela me pediu... Mãezinha. Ela me pediu pra dizer que sempre vai estar do teu lado. Que ela sempre te amou mais que tudo na vida. Que você foi a razão de todas as alegrias. Que ela te perdoa. Que perdoa o acidente. Acidente? Não teve acidente? Que acidente? Mariana? Não sei do que você tá... É alguma coisa errada. Eu não sei do que você tá falando. Não teve acidente. Você precisa se lembrar, Mariana. Você precisa se lembrar. Você é louco. Me solta. Gente, alguém me ajuda. Só eu. Só eu posso te ajudar. Não. Mariana? Mariana? Ai, meu Deus. Ela pegou a chave e foi. 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 Eu vi, sabe? Sim. Toda a minha vida diante de mim. Como um córrego. Sabe? Os momentos de cheia, de seca, com todas as cores. E aí, eu ouvi os sons e... Ai, o som era terrível. Por quê? Alguns, na verdade, eram bons, mas... Tinha a voz da minha mãe. Ela pediu pra eu ter calma. A sensação. Agora eu não sinto nada. Como se alguém tivesse puxado um plug, sabe? De dentro de mim. Tudo se esvaiu. Foi rápido. Por que que tinha que ser por tão pouco tempo? Tempo. Mas eu entendi. Eu tô ciente do que tá ao meu redor agora. Mas por que você? Toma. Bebe isso. O suco? Você pôs alguma coisa aqui? Não. Aquilo lá era verde. Bebe. É preciso. Por quê? Porque é preciso avançar estágios. Aquele lugar. Aquela conversa. Foi real. Claro. Assim como tudo é real. Aqui e agora. E a excursão? As crianças? Elas virão. Virão depois. Quem é você? Muitas perguntas para poucas respostas. Pensa em mim como um amigo. O que foi? Não gostou da minha recepção? Eu acho que eu gostei. Você tá aqui tem muito tempo? Eu não sei. Eu não sei. Mas acho que não. E o que é que causou a sua... Passagem? Teletransporte? Puro? Morte? Que lá chamaram de homicídio culposo. Foi rápido. Indolor. As causas do homicídio culposo são norteadas pela negligência, imprudência ou imperícia? Como você tá se sentindo? Tô sentindo aquele cheiro de dama da noite de novo. Me sinto leve. Isso é bom. Isso é bom, Mariana. Mas você precisa entender que aqui não é como lá. É melhor. Com certeza. É como viver num limiar. É surpreendente. Às vezes um pouco assustador. Aqui, a gente aprende a cuidar bem uns dos outros. Mariana, sabe o que eu acho? Incrível. Aqui, pode-se viver experiências inimagináveis naquela outra realidade. Quando eu me sinto fraco ou afrontado por aquilo que eu não compreendo... Sabe o que eu faço? Sabe? Sabe o que eu faço? Toco bateria. Eu tô treinando pra quando eu chegar meu encontro com Deus. Eu tô falando do John, né? O John Fletz. E você? O que é que você vai mostrar pra mim? Não sei. Sabe? Sabe sim. Você tá aqui pra resgatar as lembranças do teu verdadeiro poder. Aqui, nada te impede. Você tá escutando? Você tá escutando essa música? Ai, que voz linda. É a sua? Sabe? Naquela praça... Seus olhos nunca omitiram a mudança que tava por vir. Mudança? Que mudança? Pra esse lugar. Pra essa outra dimensão. Há uma quinta dimensão além daquelas conhecidas pelo homem. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra. E se encontra entre os abismos dos temores do homem e o cume de seus conhecimentos. Rod Serling. Foi lindo, sabia? Foi como num grande espetáculo. Espetáculo? Eu sabia que você podia cantar desse jeito. Eu sempre soube. Eu sempre soube. E eu sempre soube também de alguma forma que... Que você transformaria a minha vida. Me dá um beijo. Cadu... Cadu vem de Carlos Eduardo? Isso. Da Costa Santos Oliveira. Costa Santos Oliveira. Isso. E esse nome? Eu tive alguém na minha família com esse nome. É mesmo? Não, não, acho que não. Não, é... Ah, então... Então talvez tenha sido um cliente. Porque eu me lembro desse nome. Eu me lembro desse nome. Eu te lembro desse nome. Não, eu não queria isso, eu juro, eu não tive culpa, eu não tive culpa, eu não estava bem, eu sempre fui uma defensora da justiça, dos direitos civis, eu fiquei com medo, eu não pude parar, por favor, acredita em mim, eu não te vi ali, não deu tempo, eu não fiz por mal, perdão, por favor, aquele que não está disposto a perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele deve passar, George Herbert, ou teria sido Francis Bacon, você não acredita em mim, ou talvez eles tenham me dito aqui, eu não sei, mas tudo bem, eu estou com você, eu sempre vou estar com você, na verdade, Mariana, isso já estava previsto muito antes, era assim que tinha de ser, nossa conexão ultrapassa limites de tempo e compreensão e caminha pela história, feito camadas, eu também não sei o que me espera, mas esse mistério, a gente vai descobrir isso juntos, eu aperto a sua mão, segura ela com força, aquelas dores no meu corpo, estão voltando, é normal, é normal, eu também sentia, logo você não vai sentir mais nada, eu não tive culpa, vem comigo, pelo corredor do destino, por que que eu confiaria em você? para os lados, para ver quem está lá para te apoiar nos momentos difíceis, quem precisa do seu apoio? me dê a honra de uma falsa princesa, você tem cara de que não vai pisar nos seus pés, eu já te disse como você é linda, linda como Simonetta Vespucci, com quem? a mais bela do renascentismo, como dançar nas nuvens, eu ficaria horas assim, horas, anos, eternidade, eu tenho que te dizer que essa é a minha primeira experiência com uma salida de falsa, está se saindo brilhantemente bem, professor, a primeira falsa a gente nunca esquece? nunca, juntos, irremediavelmente, para sempre, para sempre, Mariana, você está me ouvindo? Mariana, abre os olhos, Mariana, abre os olhos, Mariana, você me ouvindo? Mariana, você me ouvindo? Mariana, você me ouvindo? Mariana, você me ouvindo? Mariana, eu fiz? Mariana, eu fiz痛�o, já mostrei o lixo. Um! Ja, eu fiz.